Música A cobrança ali do Dudu, vem a bola pra área! GOOOOOOOL! Vem a bola alta no meio da grande área, o desvio! GOOOOOOOL! Lá vem a bola, agora mais fechado, o desvio! GOOOOOOOL! Palmeiras, autorizado João Paulo, canhotinha na bola, levantou, tem desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Palmeiras está por ali, lançamento do Zé Roberto na grande área, tocou o Vitor Hugo! GOOOOOOOL! Lá vem a bola erguida pra dentro da grande área, a batida do Robinho, Thiago, o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O torcedor do Palmeiras em pé, vem junto com o time, cruzamento no meio da grande área, o desvio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO PALMEIRAS! Ele levantou na área, olha o toque pro meio, a bola sobrando o Vitor Hugo! GOOOOOOOL! Rinsa Roberto Bola no meio da grande área, desvio Arrinha a bola alta, o desvio do Rafael Marques Daniel tirou, tentou a bicicleta Golaço Gol do Palmeiras Vitor Hugo, zagueiro Torcida do Palmeiras comemora Vitor Hugo, os dois zagueiros do Palmeiras na área do Santos Olha o Vitor Hugo Gol Faz uma bola longa já no Cícero, gira de cabeça, vem no Fred Cimadeira a marcação do Vitor Hugo Traz quarto 1 Fica num pé de ganho, toca na bola Cícero Acelera o time do Fluminense Vitor Hugo tira Já apareceu pra jogar o Marco Júnior Acelera, põe a bola à frente Seria pro Moisés Cícero e Valente vai pro meio Cícero vai pro meio Vem o Fred Reinaldo bate Subiu pra tirar dali o Vitor Hugo Mais próxima do gol João Carlos Tivemos agora mais um abro Recebeu o Nicão, tocou no meio Vitor Hugo, cortou o caminho, ficou com a bola o zagueiro do Palmeiras Everton Paulo André toca na frente e toca mal Tá na frente, tentava o Evandro Vitor Hugo De entrar muitas vezes ele tira o time do Atlético Paranaense Principalmente pelo setor esquerdo A gente vê o Gabriel Jesus muito bem, com muita velocidade Junto com o Roger Guedes Bola do zagueiro Subiu o Vitor Hugo Subiu a defesa do Palmeiras Tentativa ali era do Walter Chega Nicão Na frente ali pro Lucas Lima Vai chegar Vitor Hugo Chegada do Lucas Lima Escapou, foi no fundo Apareceu o Vitor Hugo Matheus toca na frente pro Valterson Tá chegando o Vitor Hugo Vantagem No saldo de gols Mesmo número de vitórias do Aldax Eduardo Botou lá atrás o Vitor Hugo Vem fazer o meia central Olha a bola longa Que eu chamava atenção agora há pouco Tá muito exposto Muito buraco no meio campo A maior lição de que você pode fazer a diferença Mas a bola bateu no meio do caminho Vamos ver a cobertura agora Vitor Hugo Ganhou na velocidade Chegou o Vitor Hugo Vem a marcação em cima dele Tocou de lado Protegeu o Jean Jogada perigosa Giovani faz o passe Vitor Hugo tirou Saiu certinho Boa bola pro Rony Boa bola pro Rony dentro da grande área Perto da direita Batida Foi travada Pelo Vitor Hugo Aí Marcação do Eric Bola pro Rony Vitor Hugo acompanha Apareceu A bandeira tá dando lateral Pro Palmeiro Bruno Costa Vitor Hugo E olha a resposta do Mojimirinho Veja de novo Veja de novo a jogada trabalhada Na área que o Fagner Lá vem ela Tira de cabeça o Vitor Hugo A só mais um pouco a jogada Fagner Tenta de novo com o André Vitor Hugo antecipou Ganhou o Vitor Hugo Neste segundo tempo Toque de cabeça do André Corre o Luca A cobertura ali O Vitor Hugo Um jogo tão importante Como esse lá da Colômbia Correntes Cando da briga Tira lá atrás Vitor Hugo Vem pra brigar ali O Alexandro Bruno Henrique Coloca lá na frente Bola pro João Paulo Caiu lá o João Do Carandina Já autorizado Faz o lançamento na área Sobe pra cortar de cabeça O Vitor Hugo Bola volta pra Misael Misael faz o passe longo Tenta jogar essa bola Pro Galhardo Velocidade Ganha do Dracena Com facilidade Chega na área Cimadeira marcação Chega pra cortar O Vitor Hugo Vem pro jogo Na velocidade Tietê Tietê trabalha com o Mike Mike no Tietê André Castro Põe essa bola por dentro A tentativa do Juninho Tá valendo tudo Marouca Man E Miguel Herrera Legal Passamento é feito Vitor Hugo Sai jogando sério Ali o Vitor Hugo Afastando Mandando essa bola pra fora É jogo difícil Olha a chegada mais uma vez Fica irritado Vitor consegue cortar Joga Lançamento é feito Do Vitorino Tentava ali dentro da área Priel Ramírez Levou Descolou Cruzamento Corte Aconteceu Vitor Hugo Fernandes se movimenta Vitor Hugo Vitor Hugo Vitor Hugo jogou a bola pra fora Esporta Somos todos campeões As vezes As vezes atrapalha na decisão A jogada do Samuel E a recuperação O rote O rote certeiro do Vitor Hugo Fale o Miranda Recebe Novamente por dentro Ainda ele Ainda ele O camisa 8 Faz o passe por dentro Do lado Chega bem na cobertura Ali mais uma vez O Vitor Hugo Tinha com Juninho Juninho fez a finta Saída do Vitor Hugo Dá pra jogar melhor Tanto Palmeiras Quanto Santos Mas é muita vontade Olha lá Alexandro Vanderlei Saiu Palmeiras volta O Santos Está aí com o Gabriel Jogou lá dentro Cortou bem O Vitor Hugo Lá na frente Zé Goberto Não pegou Tenta chegar ali O Cittadini Vitor Hugo Foi bem O zagueiro do Palmeiras Ali no assistente Já encostou ali No assistente Número 1 Observou Esperou É dar o combate agora Vitor Hugo Consegue cortar Fazer o passe ali O Dudu Era muita gente Em cima dele Então é se defender Agora Vitor Hugo Boa jogada do Vitor Protegeu Protegeu Saiu Vitor Hugo Ele levou vantagem Vitor Hugo No combate É com você Vitor É com você Vitor Afasta Joga para a linha De fundo Bola com o Zé Antônio Ele avança aqui Na lateral Com o Bruno Moura Vitor Hugo Chega primeiro Em cima do Rosário Central E eles dão uma resposta Aí o Vitor Hugo O Palmeiras O Palmeiras Atacante número 19 Vem Rosário Vai Palmeiras Jogada pela direita Aí o Salazar Tenta o toque na frente O desvio saiu Torcida começa a apoiar Fortes E aqui o time do Rosário Central E aqui o time do Rosário Central Palmeiras se defendendo Vitor Hugo Consegue fazer a proteção Aí o Vitor Mas não consegue sair O lançamento é para ele Lá pela direita Vitor Hugo saiu Para fazer o bloqueio Alcanhar ali do Bueno Lá vem cruzamento do Daniel Bate no meio da área O Vitor Hugo O Corinthians Olha aí a tentativa do Gabriel Tentou o drible Conseguindo seu objetivo Nessa última rodada Bola na entrada da área Conseguiu tirar Vai conquistando o vice-campeonato Este é Vitor Ferraz Busca a jogada por dentro Chegou rasgando por baixo O Vitor Hugo E só na Com o peito Marquinhos Gabriel Lucas Lima Aprendeu Fez a finta Foi para dentro da grande área Tentava ganhar ali A entrada da grande área Em 19 Para a entrada do Lucas Taylor Aí com seus 20 anos Faz do jogo Quem fizer um gol aqui Praticamente levanta a taça Lá vem o lançamento do Robinho Buscando lá do lado esquerdo O Vitor Hugo ajeitou De cabeça A bola passou O Dudu Gol Ajeitada do Vitor Hugo A bola vai passando Por todo mundo E o Dudu anteci Muito forte o Palmeiras Olha o lançamento Do Gabriel para o Ricardo Oliveira Tem cruzamento por baixo Tem escanteio para o Santos Victor Ferraz Gabriel Marquinhos Gabriel Tentou Forçou a jogada ali Com o Gabigol Possa de bola Para o Santos Lucas Lima Para o Gabigol Botou na frente Gabriel Foi desarmado na boa Escanteio para o Santos Veja mais uma vez No Esporte TV Vitor Hugo Vem na bola Botou na marcação do Amaral Passou Faz o toque Para o Lucas Lima Mais uma vez Vitor Hugo Salva Aroca Gabriel tentando o lance Ricardo Oliveira Toque de primeira Para o Lucas Lima Ajeitou Perdeu Para o Robinho Pegada lá do Eduardo Coloca na área Vitor Hugo 37 minutos de jogo Palmeiras não conseguiu finalizar Nem uma vez É muito pouco Para a equipe Que contratou tanto Esse ano Cristaldo Chegada boa do Atlético Para dentro Para o Nicão Rafael Silva Amorteceu Bateu para dentro Lá na frente Olha que bola boa Para o Riasco Chega Vitor Hugo Firme o zagueiro Para desarmar Aí o Vitor Hugo Pega o Maia Zeca Jogador Marquinhos Vitor Hugo Fez bem a finta Para cima do Marquinhos Saída do Thiago Maia Vai esticar Jogou no Gabriel Para cima dele A marcação do Vitor Hugo Ricardo Oliveira Já partiu o Gabriel Está de frente Gabriel De pé canhogo Fez a finta Vai fazer Gabriel Chega Corta a zaga Botou aqui Gabriel Perdeu Então o Vitor Hugo Na sequência O Gabriel perto E você vê de novo O Vitor Hugo Foi bem Demais Vamos até Trigésima oitava Lucas Lima Roubou essa bola Sai do primeiro Lucas Lima Está de frente Para fazer o gol Camorou demais O Lucas Lima Tem a marcação Do Zé Roberto Um cruzamento Na direção do Fred Fred briga Corte foi do Vitor Hugo Gira com o René René hoje completando 150 jogos Faz o lançamento Para o Wendel De cabeça Seguro Vitor Hugo Marco Júnior Marco Júnior Ajeitou Para o Jean Dividiu Tirou ali O Vitor Hugo Tem cruzamento Bola fechada Gun tirou Dudu com a sobra Cabeceou para o meio De novo De bicicleta Passou perto Sensacional O Vitor Hugo Tentou uma bicicleta Marco Júnior Disparou na direita O Cícero viu Faz o lançamento Para a velocidade Do menino Marco Júnior Boa cobertura De Vitor Hugo Protege Faz a distribuição Na direita Para o Cícero Chapéu Categoria Belo lance O torcedor do Palmeiras Pediu falta O jogo segue Olha o Birubiro O Christian Chegou Avançou Bateu Vitor Hugo Vai entrando No Z4 Como é chamado Olha o Thiago ali Foi ensamado Pela presença Do Vitor Hugo Foi um cruzamento Mas não foi de cabeça Olha o Barbe Tocou ali na entrada Da grandeira Chega para tirar o Vitor Hugo Sentindo ali Vai tentar o passe Por dentro No Valdívia Chega Vitor Hugo Para fazer o corte Anderson vai acelerando O jogo Boa bola para o Alex Chegou para o cruzamento A bola vai passando Tira Vitor Hugo Lucas acabou Lançando o Valdívia E na sequência Ele mesmo foi lá O Arthur disse que o lance Foi legal Tira lá de trás O Vitor Hugo Aí o Barrios Lançado lá pela direita Olha o primeiro ali Para o William Boa devolução para o Valdívia Vai para o mano a mano Com o Vitor Hugo Tenta buscar o fundo do campo Na área não tem ninguém Chega por baixo O Vitor Hugo na bola Arrancar lá pela direita Dois marcando Bom toque por dentro Mas melhor ainda Foi em antecipação Ali do Vitor Hugo O Ganso Por dentro ali No Thiago Mendes De primeiro ele tentou O Pato antecipou Bem o zagueiro Vitor Hugo Daí para o Graça para o Newton Que tenta puxar o Inter Mas o Valdívia Está lá na direita Isola Das Vitor Hugo Sobra do Marcão Tapa na frente do João Vitor Recuperação do Vitor Hugo Joga a bola Para o Gabriel Gesso Aqui temos 13 minutos Primeiro tempo Corinthians no momento Colocou lá dentro Subiu o zagueiro Vitor Hugo E como subiu Henrique Almeida Marca para o Coritiba Amaral Quando a bola vai Para o menino Gabriel Começa aí Feito pelo Diego Vitor Hugo Está na marcação Ali do Edgar Júnior William Pop Vitor Hugo Vitor Hugo Subiu ali o Amaral Também subiu o Vitor Hugo Muita com o Ceará Pela direita Ceará chega Faz o cruzamento na área Se ajeitou ali Para cortar o Vitor Hugo 3,37 para Atlético e Grêmio Fluminense volta ao G4 Com 33 pontos Ih, olha o Luan Ganhando do Vitor Hugo Lateral da grande área Vitor Hugo consegue cutucar a bola E o Luan para a finalidade Ô Milton O Luan é um jogador Que se doa muito em campo, né? Sem dúvida Sem dúvida E aí eu perguntei para ele Você está sentindo dor? A Gita na jogada De bola cruzada para Vamos pela marca dos 5 minutos Bola para a tentativa De lance mais longo Aqui para o Henrique Vitor Hugo fez o corte Aroca Vitor Hugo vai ser apertado Por ali Bola para fora O pandeirinho Olha o Lúcio Flávio Lançando para o Ivan Lá vem cruzamento na grande área E Vitor Hugo tirou Egídio O Pega Preferiu trazer por dentro Agora sim para o Ivan Vai chegar com ele Vitor Hugo Dividiu bem E tira de qualquer maneira O zagueiro do Palmeiras Aqui do outro lado Foi com o Leandro Almeida Olha a esquerdinha Abrindo bem a jogada Ela não passa Goiás vai fazendo 4 a 0 Do Santos Chapecoense Grêmio está 0 a 0 Curitiba e Ponte Preta Também 0 a 0 Aí Dudu Ajeitou Bola para o gol Pela esquerda Pela esquerda Gilson Achou o espaço O cruzamento Para o Leandrinho Leandrinho Primeiro que ele O Vitor Hugo O estádio da Chapecoense Tentativo do Edmilson Kleber Santana Chega em cima Egídio e Robinho Partiu Egídio Cobrança Na marca do pênalti O desvio Passou no cantinho Copa América A última rodada Do Grupo C Amanhã no Sport TV 4 da tarde Colômbia e Peru E depois na sequência Brasil e Venezuela Clareou Lançou lá na ponta Para o Gerson Chega Vitor Ramos O Vitor Hugo Aliás firme no lance Gerson ficou no chão A bola é do Paulo Nesse momento Lançamento lá para a área Furou Jean Indecisão do Egídio e do Vitor Hugo Que acabou tirando A bola da grande área Para levantar O torcedor do Palmeiras Olha o cruzamento Para a área O toque Que do Vitor Hugo A bola raspou No travessão Foi embora pela linha De fundo Levou a melhor o Gerson Cobertura do Vitor Ramos Amorteceu o Vitor Hugo Vem Jean Para a dividida Melhor para o Palmeiras Você foi a terceira Troca do Palmeiras Não pode mais nenhum É a terceira Agora com 28 Lamento para a penetração Do Numar Jogar a característica Em velocidade Em diagonal Ele tocou por dentro Mas a bola ficou muito longa O Valdívia estava bem mais atrás Com o Jorginho Põe essa bola Para a direita Chega bem a zaga do Palmeiras Com o braço esquerdo levantado São dois lances A bola vem para a área do Palmeiras Pumba Fernando Praz Começa a pegar no pé do Oswaldo Olha o escanteio Bateram com o Zé Roberto Fez o levantamento Olha o toque de cabeça Para dentro Caiu o reto Foi falta A chapa não era o jogo Ele estava caído ali Era o Eric Jogador do Goiás Fernando Praz Quilômetro de vantagens Ipiranga Agora com ingresso Para o Rock in Rio Bola do Foster na área Vitor Hugo Olha a complicação Do goleiro do Palmeiras Esse é o Bruno Henrique Arrumou e bateu O zagueiro tirou Vitor Hugo A bola Que briga pela bola ali Vitor Hugo Não A boleirada consegue Apesar de tudo isso Se concentrar Saber que é um brasileirão Segunda rodada Importante Tome aí Bola para o novo dono Da camisa 2 Para o Mário Sérgio Aposta a corrida Botou na frente Estava muito isolado Lá pela direita Atenta na raça Atenta na vontade Houve o desarme Para Prende Pode trabalhar com o William Henrique Tem cruzamento na direção do Camps Lucas deixou a bola passar É posse de bola Evitou a saída Faz o cruzamento Na direção do Camps Parou no Vitor Hugo Marcelinho Paraíba De primeira Para o Camps Boa bola Chamando a velocidade Do Mário Sérgio Ele é muito veloz Precisa o Vitor Hugo Livre Demorou a fazer o passe William Vem para a entrada Da grande área Tenta o drible Foi desarmado O Joinville Pede um excelente Pede no meio William Popville Faz o toque Chegou no Camps Chegou dividida Valber Pimentinha Partiu para a área Cobertura do Vitor Hugo Pimentinha O toque de cabeça Do Robert Vai chegar Vitor Hugo Na cobertura Foi lá no alto Bateu firme na bola Pedalou no ar Mandou para o alto Devolveu o Vitor Hugo Vai voltar para o Luiz Otávio De cabeça Olha só Dudu Tem a chance De aproveitar No erro Dominou a frente Do goleiro Esperou Rolou Zé Roberto Bateu Ele conseguiu o passe Bola longa Vai sair ali O Vitor Hugo Na cobertura Chegou bem Vitor Hugo Puxando o contra-ataque Em velocidade Olha a bola longa Ali em direção ao Jô Fez o corte O Vitor Hugo O reto Coopera para a equipe Do Palmeiras Está o Fernando Paz Que é a movimentação Do Pedro Botelho No lateral Vitor Hugo Tira Bola vai sobrando Ali atrás Chega por ali O Vitor Hugo Divide o Egídio A bola está viva Vitor Hugo Tira Briga Kelvin Giovani de novo Escapou do Zé Roberto Agora tem a cobertura Do Vitor Hugo Belo toque Ricardo Oliveira Nem foi para a bola Porque estava em posição De impedimento Lucas Lima Que boa bola Para o Ricardo Oliveira Chegou Na hora de bater Para o gol Ele foi travar Inclusão E uma falha incrível De um time Que tem um jogador a mais O time do Palmeiras Permitiu uma jogada Nessa de contra-ataque Com um jogador a mais Em campo É uma falha Vitor Ramos Escapava bem O Ricardo Oliveira Mas o Vitor Hugo Veio lá Com a cobertura Subiu lá O Vitor Hugo Vem passando lá Pela direita O Jimenez Tentou ir para cima E foi desarmado Pela Vitor Hugo E tome Palmeiras Para o Rodrigo Aí a tentativa do André Longa para o Diogo Campos Vitor Hugo Chega primeiro Olha a arrancada Aqui pelo outro lado Vai chegando O Ratinho Por baixo O Vitor Hugo O Vitor Hugo fez o corte Na sequência A briga Vitor Luiz Vitor Hugo Tira A pera Briga por ali Leva a melhor A tentativa do Scarpa Faz o corte por ali O Vitor Hugo O Vitor Hugo Acende o Palmeiras O Vitor Hugo briga Marino ajudou Tá bola no Tone Para o time acompanhar mais ele E essa voz Você escuta gritando aí É o Elano Você viu lá Duas jogadas E o Robinho Boa bola Bateu no canto Na trave A bola voltou Salvou o Vitor Hugo Quando o Ricardo Oliveira Se aproximava Para o rebote Tomou a bola Ricardo Oliveira Lucas Lima Na grande área Vitor Hugo Teve que fazer um esforço Vanta a bola Aí vem o cruzamento Bola para a área Chega para afastar Vitor Hugo Levantou o Robinho Na grande área Dominou Tá legal Tocou um lindo passe De calcanhar Chegou afastando o Vitor Hugo Colocou na frente Estava tentando fazer A jogada com o France Melhor ali para o Vitor Hugo Aquele cabeça do Júlio César Vitor Hugo de novo Uma proposta Mas que ele vai dar prioridade Ao Palmeiras E o Palmeiras Já demonstrou interesse Em renovar Vai evoluindo Vitor Hugo chegou Fez o corte Outra vez ali O Vitor Hugo Na fase do campeonato O time do Penapolense Tenta a primeira ação Ofensiva Com uma arrancada Do Rafael Costa Chegou ali na cobertura O Vitor Hugo Chegou batendo forte Na bola O Gilmack Vem para brigar Por aqui O Crisla Não foi na dele Vai a vitória Da conquista Na Bahia Jogar contra O Vitória da Conquista O jogo de volta Em São Paulo Está marcado para 2 de abril Agora se o Palmeiras No primeiro jogo Atrás Vitor Hugo Recupera para o Palmeiras Receber Vai para cima dele O Vitor Hugo Arnaldo vai buscar A linha de fundo Tentou cruzar Foi bloqueado Vai ter escanteio A equipe de Penápolis Para o ataque Dominou ali o Crisla Vai para cima da marcação Já roubou a bola dele O Vitor Hugo O Éder está passando Ele prendeu Para servir Bem o Éder E aí foi preciso Minas Serginho Toca a bola Para o Nilson Proteção da zaga O Pris saiu Éder Vai encarar O Vitor Hugo Puxou para a linha de fundo A bola bateu No Vitor Hugo No Campeonato Paulista E vai buscar Ense confirmando A reabilitação Fora de casa Enfrenta o RB Brasil Aí ó Lance normal Desvio Lateral E o claro Na revolução É que o Fernando Traz Mas Macena fechando pelo meio É para ele Macena Dominou Marcação firme E precisa do Vitor Hugo Magrão William Magrão Faz o terceiro gol Do RB Brasil Tudo bem Toda jogada foi bacana Ninguém deu mais do que Dois toques na bola E o Alan Patrick Vai se caracterizando Por ser o garçom da noite Vai para cima Leva o jogo Na pera direita Tenta tocar para trás Se enrosca Todo o Vitor Hugo Agradece e posiciona Tocou Petros de cabeça Guerreiro corre Sai com ele ali Na marcação Para ganhar o Vitor Hugo Vai sobrar Exatamente para o Vitor Hugo Chutão para o ataque Para a equipe do Corinthians E vai explorar E vai explorar um contra-ataque O jeito que o Tite vai fazer Se vai mexer com alguém Olha o lançamento Para a velocidade Do Toto Tabelinha ali com o Bruno Henrique Chega na cobertura O Vitor Hugo Tirado ali o zagueirão Lança aqui na direita Buscando o Danilo E o Tite conversa com o Christian É, vai usar a alteração Agora para ganhar um tempinho Nesse sacré Bola, Biro, Biro Pegou Já acelera Já busca a linha de fundo Vai fazer o cruzamento Travou o Vitor Hugo E jogou para escanteio Tóbio Devolve para o Vitor Hugo Aí vem a marcação Do Biro, Biro Abertura e o passe Aí vem o Rony Esticou a bola Para o Biro, Biro Vai para cima da marcação Chega bem na cobertura João Paulo É bom o lance da ponte Wanderson Correu para o meio da área Interceptou o passe Wanderson Dominou Vai para cima do Vitor Hugo Botou na frente Vitor Hugo Faz bem a leitura do lance Rouba a bola e sai jogando Abilidade de Vros também do Gabriel Meteu a bola na frente Tirou o Vitor Hugo Foi deslocado O árbitro Na marcação Bom passe para o André Vai partindo ali na frente Ítalo Estica a perna O Francis Marquinho Cruzou lá para a entrada da área Tirou o Vitor Hugo de cabeça Pongo para o Rafael Longini Tirou pelo alto o Lucas Completou o Vitor Hugo Camacho domina o De atuação E aí vem para o ataque O Rafinha Tocou a bola no meio Tenta chegar A Ítalo afasta Vitor Hugo Cruzamento feito Toque de cabeça Do Vitor Hugo Gol Mancini na cobrança Do escanteio Toque de cabeça Gol Do América Vai para o levantamento Bola fechada Essa bola parada é um terror Contra o Figueirense Badim manda em curva Na marca do pênalti Toque de cabeça Gool Gool Do América Faz o corte Bom lance do Ricão O chute O desvio De cabeça Olha o gol Gool 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 De cabeça Na bola Mas fez exatamente Aquilo que pretendia Matou a jogada Olha o cruzamento Para a área Chegou Para o Léo Leandro Guerreiro Para tentar fazer o corte Justamente nos 15 minutos iniciais Do segundo tempo Que o time mais marcou Olha o Misael A posição é legal Ele invade a área Briga com o Vitor Hugo De cabeça O Vitor Hugo Toca por último na bola Apertar Indo Paulinho Jogou essa bola Para a área Subiu Vitor Hugo Para fazer o corte de cabeça É lance de perigo O Ronaldo Mendes Cruza para a área Tira o Vitor Hugo E é contra-atape Ronaldo Mendes Buscava a infiltração Ali do Alvinho O Luciano Problema anterior Mas não Exatamente só para proteger De futuros choques O choque de cabeça É um tipo de corte Lá o Valber Vitor Hugo está inteiro Na jogada Entrega na direção De Raul Vitor Hugo bate para frente Andrei Giroto Toca de cabeça O Willis fica Ajeitou na direita Olha ali Pode fazer o cruzamento Reis De cabeça Apareceu o Vitor Hugo Lala conseguiu levar Conseguiu se mandar Faz o cruzamento Para o Lelê Mas Olha essa bola Lançada na frente Para o Pablo Mas antes dele Chegou o Vitor Vitor Hugo Estica essa bola Lá pelo lado esquerdo Thiago Alves Na perna esquerda Colocou essa bola Na frente Para chegar Fez o cruzamento Não Fez o corte Vitor Hugo Consegue evitar A saída André Estorga no lançamento Buscando lá O Gabriel Xavier Vitor Hugo Foi muito bem O Vitor Hugo Hein O lançamento Não foi legal Vitor Hugo Consegue tirar Atrás da bola O Diogo Orlando Tocou curtinho demais Não dava ali Para o Arnaldo Chegar E aí o João Ricardo Que não perdeu Desde que voltou Para o América Vai fazendo aí Tem Às vezes Passa um pouco Do ponto Olha aí o Gabriel Xavier Chegou primeiro O Vitor Hugo O Gabriel Coitado Ele Agora que ele tem Não é essa Não é coisa completa Pode ser agora É Rebote aí Com o Fulano Que finalizou Para o gol Toque de cabeça Do Pablo Para o meio Da área Vitor Hugo Consegue limpar O lance Uma boa situação Nesse momento Bruno Furlan Tenta ali de fundo Para o cruzamento Chega junto Porque pegou A equipe do Náutico Ponte Preta não dá espaço Para o América Ultrapassar a linha divisória Veja que a marcação É intensa Ponte Preta traz Aqui para o seu ataque Rodinei vai levando a bola Protege bem Chega Vitor Hugo Na cobertura Espanou o taco Do Gilson O Vitor Hugo Conserta Caixar o contra-ataque A defesa do América Está aberta Cafu Na velocidade Aposta a corrida Com Vitor Hugo Vitor Hugo jogou A bola para fora Poucas faltas na partida Olha o lançamento Longo para a área Tira de cabeça Vitor Hugo E é fechando Nas cortes E calcanhar Partiu lá na grande área Rossi Chegou na cobertura Vitor Hugo E a bola Escanteio cobrado Pelo Mancini Obina Vitor Hugo Essa bola entrou Não entrou Para o A Cruzamento do Renato Vitor Hugo tira Vitor Hugo Vacilou O Elcinho Cruzamento do Washington Que o Vitor Hugo tirou O Bolo Misael Fez o cruzamento Buscando o jogador Mencon Léo Contra-ataque para o Havaí Marquinhos Enfiada de bola Grande lance Chegou Anderson Lopes Bem a marca mais forte O time do América Para essa partida Sai na cobertura Lá o Vitor Hugo Trabalhou bem O bom zagueiro Do América Menino Da série B Só vai jogar no sábado Olha a bobeira do Pau Lançamento Enfiada para o Foguinho Ele deixou para o Henrique Chega a cobertura E chega bem Para afastar o Vitor Primeiro tempo E zero para casa Passa a zero para o América O Vanger tentou A jogada Não conseguiu Pediu a falta Ela fica com o Vitor Hugo E de canhota Manda para frente Acerta o Paulo César Olha o Henrique Brigando mais uma vez Com o Vitor Hugo Melhor de novo Para o zagueiro do América Passe a frente Já parou Vitor Hugo Abertura com o Pablo Descandei o cobrado Por baixo A bola foi passando Por todo mundo Não pelo Vitor Hugo Vitor Hugo está na linha Jogada Está vendo a cabeça Para fora Olha essa bola Que chega para o Amora Chegou também o Vitor Hugo Para atirar Renato bate para frente Buscando lá o Lúcio Flávio Tive dificuldade Para o domínio Vitor Hugo Agradeceu Vitor Hugo Abrindo com o Eduardo Pelo lado esquerdo Essa bola Conseguiu tomar ali O Rodrigo Silva André João Paulo Com boa oportunidade Para bater Para o gol João Paulo Foi travado Pablo Timbor Rodrigo Silva É a opção Ele preferiu Daniel Amora Chegou ali Vitor Hugo Para tomar Já passamos Dos 45 minutos Menos de 4 minutos O chute do Jefferson Explodiu na marcação Conseguiu fazer o domínio Vitor Hugo Mandou lá para cima Lá para frente Val mais atrás O lançamento do Jefferson Na direção do Rodrigo Pimpão Melhor para o Vitor Hugo O Eagles Levou vaia do torcedor Depois se redimiu No jogo do Vasco Com aquelas duas grandes defesas E agora voltou Chegando o time de Natal Na perna esquerda O chute do Jefferson Explodiu na marcação Foi na jogada Fabinho Fez a finta no Gilson Apareceu o Vitor Hugo E colocou a bola para fora Falta da área Tentou o chute A bola saiu um pouco Do alcance do gol Val foi desarmado Pelo Vitor Hugo Cruzamento Bola na área Que afastou Vitor Hugo Falta Jefferson E para tentar a jogada Não houve falta Segundo o árbitro Glaucio Tentou Jefferson Afastou Atrás André Na marcação Jogou a bola na área Passou do Anderson Vitor Hugo Foi quem tirou E que abertura Lá na direita Chega muito bem O Oeste Chegava Porque o Vitor Hugo Chegou ali Errou o passe O Amé No meio campo Para o Thiago Alves Ele tem o Giancarlo Do outro lado Escolheu o lado errado Facilitou a vida Do Vitor Hugo Que trouxe o Flávio O Flávio na cobrança Toque de cabeça Para fora da área Ali do Vitor Hugo De retaguarda Põe a bola Do ataque Do Vitor Hugo Fazer o quarto Está escapando O Danilo O Nilo O Nilo fez o corte Jogou para dentro Da área Vitor Hugo Faz o giro Se livra do Thiago Santos Neninho Foi travado Pelo zagueiro o Vitor Hugo Campeonato E está fazendo um bom início De Série B O Jael girou Mas não conseguiu passar A bola Abertura pelo lado esquerdo Com o Bruno Costa Sai o cruzamento Que o Vitor Hugo Conseguiu interceptar Ele tenta puxar O contra-ataque Lançamento para o Jael Acabou Perdendo a jogada Ali para o Vitor Hugo Ficou pedindo uma falta Eles levando em consideração Que o empate Foi com o Vasco Em São Januário O Vasco Teoricamente É a equipe mais poderosa Da competição É o América Trouxe também Do Tom Bencio O André Mensagem Cristiano De primeiro cruzamento Chega para afastar De qualquer jeito O Vitor Hugo As linhas O time do Vitor Hugo Está dando espaço Não está Não está atacando Mas não está sendo muito fechado Kleber Alves Você viu ali Coloca a bola no ataque Lançamento para o Evandro Paulista Vai atu Faz o lançamento Evandro Paulista Dominou no peito Ajeitou ali Acabou Boa bola para o Talisca A enfiada Para o Henrique O Max também Aí divide com ele O Vitor Hugo Com muita força Esquece a principal reclamação dele O Railan Coloca na área Subiu O Vitor Hugo Parar Ótima bola Para o Max Aí sai A Fael Vai para o ataque Fael Lindo O corte Foi caindo Caindo Ele se desequilibrou Entregada de bola Errada do América Max Biancucci Não consegue passar Brincadeira com o Max Com certeza Eduardo Vem tomando as primeiras ações A equipe do Bragantino Já coloca aqui Para o setor direito O Bragantino Veja Já despachava Para o campo de ataque Já tocou ali Rapidinho com o Gustavo Fez o levantamento Da grande área E o corte de cabeça O Bueno Fez a passagem com o Leo Jaime Dominou no meio do caminho Aí recuperou-se o Vitor Hugo Levantamento do Pablo Desvio de cabeça Com o estilo do Vitor Hugo Está indo embora Pela linha de fundo Escanteio cobrado Vitor Hugo tirou Marcação Caranga ganhou Levou a melhor Vai o Bruno Aquino Vitor Hugo Manda para fora O campo O time está Seleção do Samuel Vitor Hugo está com ele Vai lá Vai ver cruzamento para a área Quase a bola chegou Para o primeiro jogo Suspensar Eu explico depois E o André Não conseguiu empurrar Para o gol Olha o Vitor Hugo Que mandou para fora Tentativa ali Do passe para o Tales Eu saí bem Da marcação de dois Felipe Bastos Entrou na área Tenta o drible Exagerou Ficou naquela Renan Tentou devolver para o Montoya O passe não foi preciso Saiu o Rafinha do lance Então vem Marcelo Costa Levantamento Vitor Hugo se antecipa Corta bem o zagueiro Escapa bem o Joinville O lançamento Para o Edgar Júnior Na cobertura Afastou o Vitor Hugo Eduardo Eduardo Vem o Joinville Engatilhou ali o cruzamento Eduardo para trás Eduardo Joinville tenta chegar outra vez O lançamento é feito E o Vitor Hugo Batir perna direita na bola No toque de cabeça Para a linha de fundo Fábio Lima Chute cruzado Caiu o Anselmo na área Ficou pedindo o pênalti Mandou o jogo seguir O Anselmo se enrolou Com o zagueiro do América Lá na área Ficou pedindo o pênalti Boteria Sofrido Novo cruzamento Para a área Vitor Hugo Marcha Pegou a sobra Vitor Hugo Marcha Outra vez Jesus Para o Jorginho Limpou Travado Caiu na área Pediu um pênalti Rodrigo Pimpão Troca ali por trás Da marcação Do Vitor Hugo Conseguiu esticar bem Ali a dificuldade Marcelinho Paraíba Acabou perdendo a bola Recebe aqui pelo lado esquerdo Os zagueiros do Boa Estão lá na grande área Vitor Hugo tirou O área Passe mais atrás Para o Petros Deixou a bola passar Malaquias A bola explodiu No Vitor Hugo Ataque do equipe do Boa Trouxe para o meio Fez o passe na frente Para o Fernando Caranga Tentou na velocidade Ganhar a jogada do Vitor Hugo E o zagueiro do América Levou a melhor Caranga está pedindo bola E ela ficou para ele Tem o Malaquias pedindo E aí ele demorou Para fazer o passe Deixou Levantamento feito A proteção Ali está valendo Marcelo Soares Dominou Deu bobeira Tirou o Vitor Hugo Lançamento Para o Cassiano Budini Vem Vitor Hugo Na cobertura Melhor para o zagueiro do América Diego Lançou para a direita Para a esquerda Fez o corte Esqueceu a bola O Diego Meia boca ali o Elvis Mas está voltando Cruzamento na grande área O chute direto O Clayton pegou Bola para o Ganano Tenta passar Não consegue Vicente Tocou no jogador do América E ia chegando ali Para o Mota Marcação do Elvis Marcelo Para a entrada Está atrás Ailton Jogou para dentro Da área Patrick Lucas Lima Chumaceiro Na área Rolou Vitor Hugo Apareceu bem Fez o giro Saiu o cruzamento Vitor Hugo Tirou Lá de esquerda Os zagueiros do Boa Estão lá na grande área Vitor Hugo Tirou Mais atrás Para o Petros Deixou a bola passar Malaquias A bola explodiu No Vitor Hugo Trouxe para o meio Fez o passe Na frente Para o Fernando Caranga Tentou na velocidade Ganhar a jogada Do Vitor Hugo E o zagueiro do América Levou E a bola Pela ali Os lados Porque a areia Normalmente Perna esquerda Na bola Saiu o cruzamento O goleiro ficou ali Travado na pequena área Com o Soares Encarou a marcação Do Danilo Quase Essa bola chegou Para o Bruno E se chega Meu amigo De cabeça Para trás Bate e rebate A bola acabou Sobrando O zagueiro do América Ficou na bronca E o Havaí Vai para o contra-ataque Márcio Diogo Passe Conseguiu passar O Vitor Hugo Chegou no bote Certinho Mas aí Já é uma explicação Mais Passa da falta Ele bateu o costa Esta aqui É a sexta vitória Em 12 jogos Quer dizer Venceu A metade dos jogos Ou vai vencendo Outra vez Piauí Mandou para a área Desta vez Por dentro Para o Jamie Pablo Jamie Na área Vitor Hugo Apareceu Para tirar De novo O zagueiro Oeste Marcos Paraná Lançamento Jamie Matou no peito Ali com categoria Com o lateral Carlos Renato Improvisado É o Everton Que fez um grande Primeiro tempo Olha o passe Do Lele Para o Emerson Correu Foi a linha de fundo O Vitor Hugo Travou E a bola Por último Ainda bateu No Emerson O passe Chega bem O time Doe casa Geraldo Foi travado Na bola Completa Tira dali Cadê o estourão Vem Allan Kardec Chegou a dizer O Vitor Hugo Sobra do Valdívia Leandro Cantava O passe Para o Allan Kardec Vem para a recupera É o Palmeiras Levantamento Para a área Saci Fez o cruzamento Bola para a área Pintou Gol de empate O corte Da zagueiro Do zagueiro Do América Por outro ângulo Para você conferir Pegou certinho Na bola Com o Willian Botou na frente E aí foi travado O lateral Para o Figueiredo Conseguiu jogar Lá na área Mostrou que tem Força nos braços Tinha com o Juninho Bola na frente Para o Thiago Silvi Conseguiu fazer o giro O cruzamento A bola tocou No Vitor Hugo E vai ter que sair Mais para o jogo Agora Para tentar O gol de empate Olha o Gilmar Bola que comprou Que ocorreu demais Facilitando o trabalho Do Vitor Hugo Pois não Mário China e Doriva Passaram por cirurgia Estão fora Além do Thiago Alves Que permanece No departamento E vem o time do ABC A encostada Para Gilmar O Figueirense Na sexta-feira Mais duas partidas E no sábado Seis jogos Pela Série B Frente a frente O Paulo Comelli E o Ricardo Drubbski Dos lados do campo Porque no meio A marcação do Joinville É muito forte E para fazer até uma comparação Do mesmo jeito O Wellington do América O Rodriguinho Que é meia Tem mais liberdade Para chegar Mas o América Sai de um 4, 2, 3, 1 Já era o estranho Até na montagem Do elenco do América O Paulo Comelli Tem no banco de reservas O Fábio Júnior Olha o Nicão Na briga com o Sandro Dois para o Joinville Zero para o América E o Joinville Buscando o terceiro O autor dos dois gols O Lima Já foi substituído Ela chega nele Do lado direito E ele inverte Sempre a entrada Do Danilo Em velocidade E está lá o Nicão Ele e o Douglas Nicão chegou primeiro São Caetano Vai jogar lá No Anacleto Campanella Contra o Boa Esporte Boa bola aqui Para o Giancarlo Ficou caído No chão O Renato Agora sim Que a bola sai Matheus jogou Para a área E a defesa Conseguiu afastar Olha o Renato Camisa 10 Do São Caetano Invade a área Chegou lá O Vitor Hugo Bem limpo Na bola E tomou De cabeça do Galberto A bola chegou Para o Siloé Que deu azar Na sequência O Vitor Hugo Tirou dali Você está vendo O Éder O lançamento Tirou de lá O Vitor Hugo Rodrigues Quinta posição Vai começando a subir Com esse resultado Mas chegando a 16 pontos É claro que ainda é Um resultado parcial Vai saindo para o Bola o Anderson Foi lançado No marmão Com o Vitor Hugo O Anderson Na grande área Preparou Tentou a vinta Vitor Hugo Se recupera E manda para fora E para o Rudiro A chance é boa Lança na bola Para o Osmar Chegou antes Que eles dois Marcação ali do William Levantamento para a área Subiu ali o Vitor Hugo Veneiro Olha o toque errado Agora do Rodriguinho Gira Faz o toque para o Elton Chega fazendo o corte Ali a Zaga Manda para fora Na zona de classificação Bola para a Elton Na grande área Tentou Ali o lance individual Foi desarmado Cercado por dois jogadores Do América Reservas O Nicão joga Pelo lado direito E o Williams Pelo lado esquerdo É importante Essa chegada do Kleber Que é Na Série B Quatro times Vão subir Tirou o Vitor Hugo No chão Tenta escapar Deu um pico na bola O Marcos E puxou um contra-ataque Lá na frente Com o Robério Foi desarmado Agora pelo Vitor Hugo Pereira e tobe na área Vem o cruzamento A bola por cima Pereira tenta de cabeça Vai pela direita O Lucas Lima Carrega Bota para correr Lá na frente O Felipe Azevedo Está no chão Vai embora Vai desbravando a defesa Lá pelo lado direito Felipe Azevedo Brigou por ela Agora o esporte Tem que arriscar Por baixo Tira o Vitor Hugo Tempo passa Lançamento Era para o Roger Aí o Kleber Essa bola chega Aqui para a área E a defesa do América Sai para o jogo Bola no Rodriguinho Trataque Três contra três É que o passe Do Ayrton Com liberdade Pelo lado direito Cartão amarelo Bem aplicado agora E agora ele Se manda Jorge Henrique Deixou o primeiro adversário Pelo caminho Aí adiantou demais Vem para o corte O Vitor Hugo O Joairton Que era o substituto Gripado Foi cortado Na concentração Rodriguinho orientando A marcação do Inter Nacional Rodriguinho na perna direita Joga essa bola Para o meio Olha só Abra a chance O desvio O Boriel O Inter todo recuado Sai jogando mais uma vez O América Lançamento é para o Fabrício Lançamento é para o Fabrício Lançamento para o meio Olha o lançamento Olha o lançamento Duas vezes Duas vezes O pi de cabeça Dessa bola O Léo O negócio dele é bola no chão Assim Ó Reis Ótima jogada do Havaí Cruzamento do Reis Bola desviada Para cima da marcação Já ganhou Fez cruzamento Quarta zaga Márcio Diogo Adiantou demais Briga Márcio Diogo Paulo Vitor Vitor Hugo Toma mais uma Bate de primeira E Não sei se até acabou surpreendendo Mandando para frente O Magrão está por lá Toque de cabeça aqui para o lado João Envira está ficando com nove pontos Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro O primeiro é o Chapecoense com dez Cortou a pinta de novo No Campeonato Brasileiro Quarta rodada Levantamento de bola do Carlinhos Toque para o Juninho Botou ritmo Imprime ritmo de velocidade E fez uma boa proteção Dominou dele o Vitor Hugo De momento agora fez o cruzamento Levantamento agora Tentava para o Leandro Cortou a defesa Wesley Lançamento para a velocidade do Vinícius Ele e o Vitor Hugo Bom a presença do Vitor Hugo Wesley chegada boa Adiantou demais Foi bem na cobertura Ali no desarme o Claudinei Boa bola metida para o Vinícius Fez cruzamento Bateu ali no Vitor Hugo Já repôs ali para o Thiago Real Vitor Hugo já sai na cobertura Aí o Thiago Tenta a jogada no fundo do campo Cortou para dentro Esperou O Caio já vai pelo meio Maicolet Tira o cruzamento Mas pegou mal na bola Deu de Bom passo no meio para o William Agrão Com a América Com a equipe Santa Catarina Quase que o Danilinho chegou Em cruzagueiros Boa jogada do Pablo Só que apareceu o Vitor Hugo na sequência Juninho Faz a cobrança para dentro da área E desvia o Saulo Espetacular Mais uma vez o Juninho cobre escanteio No mesmo lugar Desviu na trave A sobra ainda de bis Cantou buscar lá na frente O Douglas Tanque Junto com ele o Vitor Hugo Chegou para cortar Inverteu bem para o Reis Tem velocidade dentro da área Olha o Reis Foi travado Na hora de bater para o gol No primeiro gol O Havaici se desorganizou completamente Marquinhos também sumiu No segundo tempo Não se viu Marquinhos Em função do acerto Do América América Tático Também Para o pé esquerdo Fez o cruzamento Tentativa de um giro Voltando para correr o Igor Tenta passar pelo Vitor Hugo Sobrou para o Patrick Cruzamento Lá para o meio da área Buscando o marcão Quem sobe Gol Fernando Gabriel Colocou na grande área O toque de cabeça Gol Escanteio fechadinho Olha o desvio Balançou Gol Insiste o Ituano Levantamento Vitor Hugo Gol É do Ituano Vitor Hugo Testando essa bola Vitor Hugo Oswaldo chega Faz o cruzamento Por dentro Chega para tirar Vitor Hugo Jetson Lançamento por dentro Outra bola seria Outra bola seria Para o Luiz Fabiano Luiz Fabiano Passou para receber O Denilson Jogou para ele Por dentro Já apareceu Para jogar o Jetson Recebeu Dá o corte Pé esquerda Riscou para o gol Jetson Que enfiada de bola Perfeita Quem chega Estava inteiro Na jogada ali O Aloysio Demorou demais Jetson Para o Jetson A bola sobra Para o Luiz Fabiano Faz ali a finta Sai do Leandro Silva Vai para cima Neymar Fechadinho para cima dele Dois jogadores Do Ituano Ele chega para cortar Solta aqui para a direita Que aparece o Bruno Pérez Cruzamento para a área Tira Vitor Hugo Está muito igualado o jogo Nenhuma oportunidade Claro de gol André tenta aqui Pela direita Chega para cima dele Tira o Vitor Hugo Vai para cima Do primeiro marcador Faz a finta Pé direito Cruzamento Terrasteiro Chega para cortar O Vitor Hugo Chega para ajudar O Felipe Anderson Lançamento para a direita Tenta fazer a finta Chega ali Olha o Romarinho Giro Fez o corte ali O Cambará Tentativa na saída De bola Bateu ali no Guilherme Sai em velocidade Boa bola para o Emerson Divide com ele Vitor Hugo E sai com a bola O zagueiro Bem para o Emerson Passou o Douglas Recebeu Tentou Chega rasgando Vitor Hugo Procurou alguém Lá na frente Jogou com o Emerson Jogou mal A zaga tira Olha a sobra Sai o lançamento Do Guilherme Vamos ver se dá Para chegar para o Edenilson Chegou mais rápido O Vitor Só para o Emerson Emerson botou na frente Foi para a área Tira Vitor Hugo Suga rapidamente A água toda Que cai Lançamento Para dentro Da grande área Ele o Vinguis Porque tirou Dali o Léo Gag E na sequência O Henrique Mas vem de novo Vitor Hugo Faz o lançamento Para o Thiago Bezerra Aqui no lado direito Olha a chegada Do Leandro Ali pelo lado esquerdo Ele tentou cortar Para dentro Da grande área Chega bem Na cobertura Para ele o bandeira Dá um legal Vem o goleiro Vacilou No início De um Vitor Hugo Cortou Aí virou o treinador Falou assim Por esse salário Tudo isso Olha a bola lançada Para o Maicon Leite dentro Da grande área Chegou bem Para fazer o corte Por ali o Vitor Hugo E vai ganhar Tentou o Ronaldo Mendes É para ele Chegou bem na marcação O camisa número 4 Vitor Hugo E tomou dele É ele parece Edson Souza Fazendo as informações Deste jogo Enquanto vem o Guarani Para o campo de ataque O Vitor Hugo Acabou Vitor Hugo Abre bola Lá na direita Para o Leandro Silva Olha o Ramires Vem a ponte Bola metida Para o Diego Rosa na grande área Protegeu o Vitor Hugo Um paraponte preto Aqui no Novelli Junior Em Itu É uma certa rivalidade Entre as duas cidades Na Itu Daqui a pouco Marinha no Ituano Camisa 18 O Gilcinho Está olhando para ele Jogou para o Falso Dominou E o zagueirão Chegou ali O Vitor Hugo Tirar acabou Complicando tudo ali A jogada vai chegando Com o Paixão Lançamento da defesa Vai lá Olha o Fábio Lopes De novo Mas antes dele Chegou por ali O Vitor Hugo Ituano contra o Linense É isso mostra Tecnicamente Como é que está a partida Quando as bolas Começam a ser lançadas E o Marcão Os dois atacantes Agora do Ituano Vai para cima Vai repetir o cruzamento Sobe Chiquinho Mirassol Mirassol 2 Palmeiras 0 Mas o Diego Macedo Quer jogo na frente Lincoln Fez bem a parede Não conseguiu prosseguir O Diego Macedo Serginho não deu sequência A jogada Retoma o Ituano Vem avançando com Se aproxima da área Podia até bater Tabelou com o Lincoln Tirou o Vitor Hugo Pois não Thiago Mas ela reclamava Exatamente desses 4 minutos Segundo ele Não são justificáveis Está lá na frente Esperando a bolinha Chegar nele Mas Está com silêncio Tem para perceber Que realmente Ele estava mais à frente No rebote Só o Geraldo Só o Geraldo Melhor lá para o Vitor Hugo E ainda mais Quando o Márcio Careca Adianta ali mais a bola E dá a chance Do contra-ataque Para o Richelli Foi na bola Foi no tempo certo O Vitor Hugo Corinthians retoma Alex Puxa contra-ataque Botou na frente O Elton Chegou primeiro O Vitor Hugo E aí o Goiás Tem a chance Do contra-ataque Tirou o Vitor Hugo Todos os jogadores Aí Juca Vitor Hugo Arrumou E bateu Para o gol Pegou o Thiago Rodrigues Partiu o Anderson Salles A bola passa pela barreira De cabeça Vitor Hugo Defende Douglas E põe a bola Para a linha de fundo O Douglas Salvando aí Essa bola do Vitor Hugo Que mergulhou E de cabeça Quase marcou O primeiro gol do Ituano Vai chegando no campo De ataque Aqui para o Samuel Xavier Vitor Hugo Consegue o corte Ali o jogador do Ituano Lançamento do Giovanni Eder Colocou na frente Chegou na área Boa cobertura Do Vitor Hugo Veio por trás Do Tiago Saiu com a bola Limpa São Caetano Já vai para o ataque Isael Com Vicente Antes dele Chegou Vitor Hugo Para afastar Também o Tiago Gomes Para tirar Dali de cabeça Insiste o comercial Ele chegou também O Vitor Hugo Foi limpo No lance O Vitor Hugo Olhou para a área Vem cruzamento Preferiu por dentro Fez a finta Seguida O Vitor Hugo Conseguiu desarmar E jogar essa bola Para a linha de fundo Outra vez A chegada Pelo lado esquerdo Do G. Wilson De pé direito Fez o cruzamento Vitor Hugo Jogadores do Bahia A cobrança é curta Para o Andrezinho Na lateral da área Bem pelo alto A chance O toque de cabeça Booooooool No Santo André De Vitor Hugo Aos 27 do segundo tempo E o Vitor Hugo Subiu Muito mais Do que todos Os outros jogadores Na grande área Olha e subiu Tanto o Vitor Hugo Que eu pensei Até que ele tinha colocado Uma escada ali Foi lá no terceiro andar Cabeçada certeira E muito bonita Nesse zagueirão Do time do Santo André E muito bom 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí